Música Começa hoje, 22 de abril, a 47ª Assembleia Geral da CNBB na cidade de Indaiatuba, São Paulo. Nós estamos com o Dom Orani, a ex-bispo da cidade do Rio de Janeiro. Dom Orani, quais os temas que serão tratados nessa Assembleia? A Assembleia dos Bispos trata de quase todos os temas, de uma certa forma, que quer unir a Igreja do Brasil, quer animar a Igreja do Brasil, mas ela tem, primeiro, um tema central, que é o tema que vai ocupar a maior parte do tempo dos bispos para discussão, para correções, para ideias, para poder depois ser aprovado, que são as diretrizes para a formação presbiteral, junto com as diretrizes que serão aprovadas nessa Assembleia, que, na verdade, é uma diretriz que já existe desde o 94, que já foi aprovada a Ad Experimentum, e agora, depois de uma certa prorrogação, será de novo, agora, renovada e aprovada para a utilização da formação presbiteral. Também, junto com esse tema, serão colocados os desafios hoje para essa necessidade de fazermos cada vez mais uma boa formação para os padres. Além disso, acho que é muito interessante ver que a Igreja do Brasil continua animando as consequências do documento de Aparecida, que é a questão da missão continental. Além de falar da missão continental, iremos falar também do Brasil na missão continental. Falaremos também da iniciação cristã, que é um dos temas muito importantes em Aparecida, como iniciar a pessoa a vida cristã. Além dos temas outros que nós vamos ter, os temas sociais, como teremos a análise de conjuntura, social e também eclesial, as preocupações com a família, as preocupações com os problemas da Igreja, também junto aos indígenas, ou na Amazônia, ou as questões também do Congresso Nacional, as questões também do Dia do Trabalhador. Tudo isso serão temas, junto com tantos outros, outras comunicações. Todas as comissões episcopais irão comunicar os trabalhos que realizam, os organismos da CNBB também. Enfim, é um momento muito importante para a Igreja do Brasil. Muito obrigado, Dom Orani. É a WebTVCN, presente na cobertura da 47ª Assembleia Geral da CNBB.